Olá pessoal, bom dia, mais uma quinta-feira. Como vocês sabem, é de lei, vai ter dica aqui no canal pra vocês hoje. A dica de hoje é uma dica bem legal, é uma dica pra iniciantes, pra quem tá começando e não consegue ficar parado de patins, como eu estou. Como que você fica parado? Essa dica, inclusive, é baseada numa pergunta, num comentário de um último vídeo que a gente fez. Então, é muito importante, pessoal, até pra fomentar nosso esporte, você passar as informações adiante aí, que você compartilhe e curta e comente quais dúvidas que você tem no patins. Isso pra gente é muito importante, porque a gente tá aqui pra somar, pra passar adiante. Então, pode ser que surja num próximo vídeo, numa próxima quinta-feira, justamente essa dúvida que você tem. E a gente vai tá aí pra tentar sanar todas possíveis, beleza? Essa dica de hoje, que é de ficar parado, como ficar estável, ela vai ser, novamente, como outras dicas que eu já dei aqui, um bate-papo, uma troca de ideia, porque nada como a prática constante pra certos movimentos, o contato com patins. E não é que tem exercício específico pra você ficar parado, pode ter. Alguns que vão te dar maior estabilidade, firmeza na perna, né, força. Porém, é questão de prática principalmente, entende? Então, vamos lá. A primeira informação que eu preciso passar pra que você consiga ficar parado, considerando que você ainda é um iniciante, tá começando na patinação, e quando para, você vê que o patinho fica indo pra trás ou pra frente constantemente. Outra dificuldade de quem quer ter esse nível de firmeza é que quando você vai pra um... contra um obstáculo, onde você tem que fazer curva, geralmente quem não consegue ficar parado, também não consegue fazer esse tipo de movimento. Então, por exemplo, a pessoa tá indo nessa direção, um iniciante, e aí tem um obstáculo, ela precisa fazer curva, ela tende a fazer movimentos mais com o corpo pra virar, pra um lado ou pro outro, do que com as pernas. E deixando de movimentar tuas pernas, de trabalhar e tirar ela do chão, você não consegue desenvolver a força e o reflexo necessário pra conseguir, por exemplo, ficar parado, ou se embalar pra direção que você quiser, parar sem necessariamente calcular como. Então, a primeira dica que eu dou é tire você iniciante o pé do chão. É engraçado porque parece uma contradição. Pra que você consiga ficar com os dois pés no chão parado, você que tá iniciando precisa tirar mais o pé do chão. Pra quê? Pra entender qual movimento você faz e o que o patins responde com esse movimento. Entendeu? Então, se você tá patinando, você só consegue tirar o pé do chão em linha reta e tem dificuldade de fazer esse movimento que seja, tirar e te direcionar, não apenas com o tronco, mas também com a sua perna, vai ser difícil você ficar parado. Porque estar parado no patins, mesmo que, por exemplo, aqui onde eu tô tenha um certo vento, né? Então, se eu ficar muito, muito paradinho, ele vai me mover. E aí, se você não sabe frear, fazer uma curva, você já vai se tensionar, vai mexer o tronco e não as pernas, vai haver aquele momento de tensão que é normal acontecer. Mas eu posso ficar na mesma postura, o vento tá forte, aquele tá empurrando, e eu não me mexer. Por quê? Por causa da firmeza que eu estou nas minhas pernas. E você só adquire essa firmeza, esse nível de firme, porém não enrijecido. Se você deixa a sua musculatura muito rígida, qualquer coisa vai te tirar do eixo. Se você deixar ela firme, porém levemente flexionada, mas com uma firmeza constante, você consegue controlar. Entendeu? Então, essa firmeza você só vai adquirir na perna, essa leveza, essa sutileza de não estar enrijecido, a perna e toda a musculatura, mas sim apenas firme, e conseguir tirá-la do chão com constância, se você fizer esse movimento praticamente todos os dias. Se você coloca o patinho sempre num lugar mais lisinho, você dá suas passadas devagarzinho em linha reta até o final da garagem, para, se empurra da parede, dá os passinhos de novo. Lembrando, são dicas para quem está iniciando. Quanto mais você fizer o movimento de girar, de tirar o pé do chão, a não movimentar apenas o tronco, a roda e a direção dela é quem te guia. Então, independente da direção que você vai, é importante você tirar o pé do chão. E você vai ver daí que, dependendo de como você coloca o pé no chão, o patins vai responder de tal forma. Então, você precisa fazer muito isso, para entender que se eu estou andando aqui, e eu fizer simplesmente isso aqui, ele vai parar. E eu posso ficar totalmente parado nessa posição. Mas porque eu sei a flexão ideal, e que movimento eu faço com a minha perna, para eu ficar nessa postura. Tem iniciantes que, como não controlam ainda muito esse movimento do patins a hora que quer, não tem ainda essa firmeza na perna, que não é um enrijecimento constante, tem que haver flexão. que, para ficar parado, faz essa postura aqui. Coloca o pé encostado no outro. Isso sim, vai travar a sua tração. Porém, toda vez que você parar, se você fizer isso, ao invés de ficar com o pé mexendo constantemente, tirando ele do chão, você não vai desenvolver a firmeza e técnica o suficiente para poder ficar parado em qualquer lugar, sem se preocupar como você está parado. Entendeu? Então, ou seja, é um movimento que você vai treinar slalom, ou você vai treinar dar um pulinho na calçada, seja o que for que você for fazer, você vai ter que ficar parado várias vezes. E esse momento que você ficar parado, se você desencostar um pé do outro, se libertar e ficar tirando o pé do chão constantemente, isso vai estar te desenvolvendo. Ou seja, é algo que vai acontecer de você dominar naturalmente. Entendeu? Essa é a dica que eu dou. Então, você iniciante, tire o pé do chão, procure, ao invés de uma rigidez nas pernas, ter apenas uma firmeza com boa flexão, porque isso vai fazer você ficar confortável, não importa onde você esteja, seu lugar é um pouquinho inclinado, se tem vento te empurrando, não consegue parar, claro que consegue, basta você tirar bastante o pé do chão e entender o que o patins responde conforme o movimento que você faz. Então, tem que fazer muitos movimentos. Essa é a dica, galera. Não é a única e melhor maneira de você desenvolver essa técnica de estar parado. Como eu disse, tem a dica de pessoas que ficam nessa postura aqui, mas tem iniciante que você flexionar suas pernas e se inclinar assim, a pessoa vai tremer o tempo inteiro, mais do que ficar assim tirando o pé do chão. Porque vai exigir um certo equilíbrio e nível que às vezes quem está começando ainda não tem. Que é muito mais fácil você ficar se mexendo o tempo inteiro para desenvolver esse domínio do patins do que tentar ficar parado usando uma roda na outra ou talvez descontrolado. Então, se você tem um complemento para fazer nesse vídeo, por favor, comenta aí que a gente está aqui para somar. Todos os vídeos que eu passo aqui, essas dicas, é de acordo com a nossa visão, com a experiência que a gente tem como patinadores, como os instrutores, há mais de 10 anos aí somando para a galera. E estamos aqui online também, passando adiante, não apenas para quem está próximo nas nossas roleraulas, mas para você aí que pode estar dentro de casa com o patinho no pé ou PC ligado e treinando essas dicas, porque dá. O negócio é botar o patinho no pé e praticar bastante. Belezura? E galera, olha só que legal. Tem muitas perguntas nos nossos vídeos que não tem muito como a gente fazer. tem, mas são perguntas que com respostas rápidas a gente consegue estar virando a chavinha das pessoas, virando a chavinha de algum desafio, de algum medo, de algum desbloqueio de movimento. Essas perguntas, que fica mais difícil a gente fazer um vídeo longo dando muitas dicas, a próxima quinta-feira pode ter uma pergunta sua lá também. Então, no comentário desse vídeo em especial, se você assistir outro, pode comentar também, porque vai fazer você lembrar de outros movimentos que vocês queiram aprender. Comente quais dúvidas você tem na patinação, porque vai ser um vídeo a gente vai estar somente trocando ideia de patins no pé, é claro, mas trocando uma ideia e respondendo as perguntas que você faz lá do jeito que a gente está debatendo aqui, trocando essa ideia aqui. Belezinha? Então a gente vai ler o comentário, quem fez o comentário, o fulano fez tal comentário, tá com tal dúvida, a gente vai estar tirando na hora essas dúvidas aí, beleza? Pra vocês. E no próximo vídeo, ou seja, sem ser a quinta-feira que vem, que vai ter esse bate-papo com a gente, de acordo com as dúvidas que vocês comentarem lá, vai ter o vídeo de como cair, que é uma coisa muito importante, quem cai muito está constantemente saindo da zona de conforto, então está constantemente desenvolvendo reflexo, desenvolvendo a própria técnica de cair e evoluindo. Então é algo muito importante que eu vou estar passando aí, sem ser na próxima quinta, que vocês vão comentar bastante, na outra quinta-feira. Toda quinta pode contar comigo que eu vou estar aí. Beleza, galera? Temos junto, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho